No ano passado, publiquei um artigo em meu site com o título que dizia tudo. Algo está terrivelmente errado com muitos vídeos infantis no YouTube. Apoiado por dezenas de imagens nauseantes, o artigo explicava como incontáveis canais do YouTube enganaram as crianças para que assistissem a conteúdo obscuro, perturbador, traumatizante e sexual. Pior ainda, alguns desses canais pareciam retratar o abuso infantil real quando as crianças eram vistas fazendo coisas que os deixavam muito chateados. Pior ainda, alguns desses canais pareciam ser feitos sob medida para pedófilos. A última frase do artigo foi E não se surpreenda se alguns desses canais de vídeos estiverem vinculados a sistemas reais de abuso infantil. Infelizmente, esta frase acabou por ser verdade. Repugnantemente verdade. De fato, foi descoberto recentemente que Ian Riley, o cofundador da extensa rede de canais do YouTube, Seven Our Some Kids, de 55 anos, foi preso em agosto por molestamento indecente e lascivo em uma jovem que faz vídeos para seus canais. De acordo com o mandado de prisão obtido pela BuzzFeed News, detetives foram chamados à sala de hotel de Rylet em Rand County na manhã de 16 de agosto, depois que Rylet supostamente abusou verbalmente da menina, exigindo que ela ficasse nua na frente dele contra a sua vontade. De acordo com o relatório, a garota que tem menos de 16 anos afirma que Rylet tocou seus seios e acariciou-a enquanto repetidamente a fazia tirar sua roupa, eventualmente tentando remover com força a roupa íntima dela. O relatório de prisão também alega que Rylet ameaçou usar o contrato para multá-la se ela não cumprisse com sua exigência. Rylet se declarou inocente das acusações em uma acusação no mês passado. Ele entregou seu passaporte e será julgado ainda este ano. O advogado de Rylet não respondeu aos pedidos de comentário. Outras garotas envolvidas com os canais do YouTube descreveram o comportamento assustador de Rylet. Duas ex-garotas do Seven Our Some Kids disseram ao BuzzFeed News que Rylet frequentemente as pressionava para usar trajes de banho menores na câmera. Um deles disse que Rylet pediu que ela lhe enviasse fotos de tamanho para cada novo maiô que ela planejava usar em seus vídeos. Rylet supostamente disse a ela que era para aprovação do patrocinador e solicitou várias fotos de frente, costas e laterais. Dois ex-artistas recordaram que Rylet frequentemente deixava as meninas desconfortáveis com piadas e sobre problemas de guarda-roupa quando acompanhava as garotas em viagens de grupo para filmar vídeos. Uma ex-garota, Seven Our Some Kids, notou pressão constante para parecer mais jovem. Uma ex-performer afirmou que ela começou a sentir que estava sendo preparada para um público mais obscuro. Então alguns de nós começaram a sentir que estávamos sendo preparados para um público mais obscuro, coisas que não pareciam estranhas na época, como os temas e os ângulos da câmera. Começaram a parecer estranhos. Eu comecei a sentir isso especialmente quando você pensa que algumas dessas garotas têm nove anos de idade. Até o momento da gravação deste vídeo, a rede Seven Our Some Kids ainda está online no YouTube. Um grande número de vídeos do YouTube destinado às crianças contém conteúdo assustador, perturbador, violento e sexual. Alguns até fazem fronteira com o abuso infantil. É hora de examinar mais de perto esses vídeos que geram milhões de visualizações por dia. Aviso. A partir de agora, este vídeo contém imagens perturbadoras, embora sejam tiradas de vídeos infantis. Não existe maneira mais fácil de fazer com que crianças pequenas fiquem quietas do que entregar um tablet ou um smartphone. Crianças sabem como entrar no YouTube, reproduzir vídeos e até mesmo navegar para outros vídeos recomendados. Isso mantém as crianças silenciosas e entretidas por longos períodos de tempo. Um luxo que os pais ocupados apreciam. Enquanto a maioria dos pais ouve a música do jogo e essas crianças estão brincando, eles raramente assistem a cada vídeo que os pequenos buscam. Quando eles vislumbram a tela, eles veem um personagem infantil como o Homem-Aranha ou a Princesa Elza e assumem que tudo é legal. Mas nada é legal. Há algo terrivelmente errado com alguns vídeos do YouTube para crianças e aqueles que os criam não têm as melhores intenções. Uma grande quantidade desses vídeos contém conteúdo estranho, perturbador, violento e até mesmo traumatizante. Eles são insidiosamente misturados com os outros vídeos infantis, fazendo com que eles apareçam como vídeos recomendados pelo YouTube e, portanto, facilmente acessíveis para crianças. Não estou falando em vídeos raros e obscuros, que estão escondidos nas profundezas do YouTube. Estou falando de canais que acumulam bilhões de visualizações. Claro, a principal motivação por trás desses vídeos é o lucro. Tudo o que é preciso são alguns trajes de super-heróis e um smartphone para criar vídeos que podem gerar muitas views. No entanto, alguns desses vídeos simplesmente não estão certos. Parece haver uma motivação que vá além do lucro. Alguns vídeos fazem as crianças assistirem a um conteúdo traumatizante. Outros, as expõem a situações estranhamente adultas. Pior ainda, alguns aparecem a atender aos adultos, que gostam de assistir crianças. Não irei falar o nome de todos esses vídeos ou canais porque não quero ajudá-los a obter mais visualizações. Alguns canais de vídeo usam personagens infantis populares para enganá-los a assistir o material violento e perturbador. A BBC informou sobre alguns desses vídeos. Mickey Mouse fica com a orelha cortada por uma tesoura. Muito sangue. Um pequeno e malvado Spider-Man corta o biquíni de uma menina. E outro vídeo perturbador, Peppa Pig, transforma-se em algum tipo de Spider-Demon. Muitos vídeos exploram claramente o medo visceral das crianças e a repulsão de certas coisas, como sangue, serigas, corte de pele, tarântulas, palhaços malvados atacando-as, etc. As crianças ficam horrorizadas, mas não podem desviar o olhar porque o conteúdo está envolvente. Considerando que esta rede procura recrutar garotas e que tudo isso é dirigido por um homem de 55 anos, deve ter levantado alerta em todo lugar, especialmente nas mentes dos pais das meninas. O fato de que Riley foi preso é um passo na direção certa. No entanto, a maioria dos canais Seven of Some Kids ainda está online, embora pareçam ter limpado alguns dos vídeos suspeitos mencionados em meus artigos. Além disso, há toneladas de outros canais semelhantes no YouTube de todo o mundo, principalmente na Ásia e na Europa Oriental. Poderia haver exploração infantil acontecendo lá? Eu não ficaria surpreso. Eu não ficaria surpreso, mas não ficaria surpreso, mas não ficaria surpreso. Eu acho que os microfos são auscer as tradgu задêm um grande lista. Eu acho que eu toco century börjar com a Igualdade Trimfeld. Eu acho que… Eu acho que você é um alimento melhor. Mas asھ são mais absurdas de O Sol e orange Mackadaさ que ele vai ligados. Eu acho que tem vielen horas que eu porque eu hateria hoje. O dia depois que euできia hoje durante o tempo, eu acho que Deus vale.